Blá, 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 blá Pelo teus olhos eu posso ver Que você ainda pensa em mim Não é preciso tentar entender O coração, não, não Eu já sei que eu fiz tudo errado Só queria ficar do teu lado Fecha os olhos e esqueça o passado Fica até o sol nascer Deixa eu tocar você Te ter só por querer Deixa o tempo nos levar Será tentar te amar mais uma vez Deixa o tempo nos levar